Vem pra dar em bica, na palminha faz um beat bom Que tal que se irrita, com as naveira que estremece o chão E a nossa história, que hipnotiza a molecada E a nossa levada, que encanta toda mulherada Então segue o trecho, sem perreco nós tá pra progresso Obrigado Deus, concedido vitória e sucesso Foguete na pista, as bandida começam a olhar Ah, mas top em cima, da garupa com o dedo pro ar Vem da siroque, na espada levanta poeira Para o taparazes, saiu na foto e eu li uma princesa Nossa referia, vem atraindo as melhores meninas Ah, mas quem diria, se é que nós te to vivo é a vida Tão tonelada, nós embaça, só malote em cima da mesa e fazendo fumaça Nós relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Não dá falha, rodeado das gata, porque nossa banca é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, tonelada Mas embaça, só malote em cima da mesa e fazendo fumaça Nós relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Não dá falha, rodeado das gata, porque nossa banca é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, tonelada Osadia deixa pra quem sabe Ao contrário daqueles que um dia desfez Roubando a cena com classe Resumido e impossível, cusbico talvez Num baile quando eu chego de nave Quem se interessa se torna interessante Nós pisa lá, rota selvagem Coração não tem lugar pro somar Eu sou meu tio, antivícico Papageste, menino discreto Só pergunta se rola a suíte E as cadelas respondem adultério Mas conquista e eles não admite Esbanjando o quarto a só pro ar Minha arma é a caneta Bic Na playlist desse som rola Só tonelada, nós embaça Só malote em cima da mesa fazendo fumaça Mas relaxa, põe na balança, um pote de ouro e um bode de prata Não dá falha, odiado das gata, porque nossa baque é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, só tonelada Mas embaça, só uma lote em cima da mesa fazendo fumaça Mas relaxa, pra na balança um pote de ouro e um bate de prata Não dá falha, odiado das gata, porque nossa baque é pesada Vai com calma, tonelada, tonelada, só tonelada Gelança, funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado